Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só, depois de dois meses, trouxemos aqui Olhos Vazios, nova trupe Ayano Koji. Confesso pra vocês que eu não trouxe antes com medo de ter spoiler. Porque quando lançou essa música, a gente só tinha assistido a primeira temporada. Eu não tinha visto nem a segunda e nem a terceira. Nesse momento que estou gravando, eu terminei ontem a terceira temporada. Sensacional, maravilhoso. E agora sim eu posso reagir. Apesar de que a galera falou que não tem spoiler, né? Não fala diretamente da história, né? Nova Trupe, inclusive, faz muito disso. Não fica detalhando os acontecimentos. Então, assim, acho que mesmo vendo só a primeira tempo, não teria nenhum spoiler. E galera, pra quem quiser acompanhar a minha reação... Eu falo a minha porque, tipo, a Luana só viu a primeira temporada. A segunda e a terceira eu vi sozinho. Então, quem quiser acompanhar, vai lá no nosso site que tem lá a minha reação. Nesse momento, falta eu colocar a segunda e a terceira temporada. Mas acessa lá e vê se, dependendo de quando você estiver assistindo, pode já ter tudo, beleza? Quem será? Rafaão? Small? Small. Legendas, fighting. Instrumental, fighting. Mixed Master, fighting. Edição. Não dá pra ler direito. Misericórdia, misericórdia. Eita. Fragmentos, peças de um jogo, quebra-cabeças. De quem não mostra mais se sobressai. Meio a faces ilusórias, presenças tão irrisórias. No tabuleiro, que importância um mero peão te traz. Caraca. Nada, nada. Meio emoções no sentido. Nada, nada. Se que heróide o homem era risada. O que? Flanejamentos e presunções com potenciais de machucar mais que vacaço. Entre sombras sem remorso, a alma desvanece como um covo que paira pelo céu. O que é isso? Ficopatia, melodia da ausência de um filme. Que luta pra prevalecer um ideal cruel. Não retorno mal só por fazer o necessário. Mas até que ponto o necessário é necessário. Mano! Olha essa letra! Caraca! Nossa, profundo! Melhor ep de todos, tá? Melhor, melhor. De quem se previne, quem tem história e culto de erros. De dentes por dentes, mentiras por mentiras. Uma média autocracia em que atitudes torna um sífilis. De vidros, de grupos, buscam suor e melodia. Mas meros erros custam, chifrões, filosóis. Apenas ilusões. Até atitudes alheias baseadas nos assuntos. E o campo de mentiras buscam ser contraversões. A gravura de meufs de suas indecisões. Mano! Sensacional, velho. Os guias, mas... Todos os atos se baseem em alguém. Máscaras escondem ambições. No tabuleiro tu peças a ser louverão. Marionetes não enxergam seus condões. Como o bião e o tabuleiro se perseguirão. Que valor socialmente acidei. O lofato seu teu anjo um predador. O gosto de ter olhos vá. Ser visto por um olhar solitar. O que é isso? Qual o valor de um diamante? Se você não puder vender. Com o seu talento é significante. Se ninguém puder o ver. Pois algo só tem significância é se valorizá-lo. Tirar os olhos de alguém é o mesmo que abandoná-lo. Com pluriosos objetivos nossos, você foi criado. Não é ser especial, apenas destinado. Como viver pra saber quem te quer o bem. Ou mal mesmo sem te falar. Como uma sala tão branca. Pôde me moldar. A ser assim. Tão frio, com olhos vazios. Mas se vocês nascem com emoções. O que diverge as omissões. São movidos pelas suas. E eu movo as minhas. E que peso deveria ser associado a vocês? Se a vida é um tabuleiro de xadrez. Vocês jogam e os piores aguardam sua vez. Nossa. F***. Caraca. 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 Mano. O Ismael e o Rafão, véi São impecáveis e letra, véi Não tem como Não tem como As letras dele são muito profundas, cara Em questão de letra, essa é a melhor Em questão de vibe, o que me pegou mais Foi aquela do Doma Ah, sim Do frio aí Nossa, muito bom aquela em questão de vibe Mas letra, essa aqui é a mais bem construída que eu já vi Mano, edição surfeite Exodeizada Brabíssimo, ilustração, sketch Ajuste por TH e o Zodin Thumb zerado Instrumental, firing Mixing, firing não Mixing, master também, firing Legendas por Matiz E é isso, o Ismael fez a letra e a voz Deixa seu comentário, o que você achou dessa música Mano, teve Só que Por que vocês vêm e não deixam o like Pros caras É mesmo, um milhão e trinta e sete mil Volte lá E deixa o like se tu não deu Era pra ter cem mil like, porra Então é isso, galera Ficamos por aqui E vai no meu site ver minha reação É isso aí, mano Tchau Melhor música do Nova Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON